Deputado Anivaldo, boa tarde. Deputado Anivaldo que nos preside hoje em praticamente toda a sessão. Deputadas e deputados presentes ainda na sessão. Eu falei hoje aqui, no primeiro expediente, eu declarei o voto numa indicação do deputado Bruno Lamas e falei sobre a penitenciária de São Mateus, o sistema prisional de São Mateus. Sistema prisional esse que eu não canso e não cansarei de defender. A penitenciária e o CDP de São Mateus, deputada Eliana, que desde 2009, 2009 nós ficamos livres do famigerado cadeião em São Mateus. Aliás, é importante observar aqui, no início dessa fala, que a partir de um sistema prisional em São Mateus, nós podemos esvaziar as pequenas cadeias nos municípios que polarizam, ou vizinhos do município de São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré, Pedro Canário, Pinheiros, Montanha, Mucurici, Ponto Belo, Boa Esperança, Nova Venécia, São Mateus, São Mateus, cumpre a função de município-sede, de município-polo e a partir da construção do CDP em 2009 e posteriormente a inauguração da nossa penitenciária em 2011, São Mateus acomodou todos os detentos e foi possível fechar as pequenas cadeias na região. Nós tivemos muitas promessas, nem todas foram cumpridas, por exemplo, de que naquela estrutura do antigo cadeião a gente teria uma obra social, uma obra cultural e infelizmente até hoje não aconteceu. O nosso DPJ continua o mesmo DPJ num prédio de quatro, cinco andares, uma escada estreita e sem nenhuma acessibilidade. Mas o que eu quero trazer de preocupação para o governo, para o secretário, Secretaria de Justiça, para a Secretaria de Segurança, de preocupação para a sociedade espírito-santense, é que o nosso modelo, ele sofre uma grave ameaça. O nosso modelo, que eu costumo elogiar, que é o melhor sistema prisional do Espírito Santo, um dos melhores do Brasil, é que desde 2009, quando da inauguração do CDP, Centro de Detenção Provisória em São Mateus, de 2009 até hoje, o CDP jamais teve uma fuga, jamais teve uma rebelião, o CDP de São Mateus. Em 2011 inaugura a nossa penitenciária, capacidade de 534 internos, detentos, de 2011 até a data de 11 de abril, 11 agora, nunca teve uma fuga, nunca teve rebelião, os presos, 90%, estudam e trabalham todos os dias, 23 professores, lecionando para os internos, ensino fundamental, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, pré-vertibular, EJA, dentro do sistema prisional. Nós produzimos maracujá, banana e outras frutas, que eu me esqueço agora, chegamos a produzir 400 toneladas de maracujá, os detentos, é modelo para o Espírito Santo e para o Brasil. Desde a inauguração da penitenciária, a empresa Reviver faz a administração, foi licitada, contratada pelo Estado para fazer a administração da penitenciária no município de São Mateus. E essa administração da Reviver, digna de elogios, não somente por parte desse deputado, mas principalmente por parte do Judiciário do município de São Mateus, o Judiciário que recentemente mandou um ofício para o Secretário de Justiça, mostrando a preocupação, em 30 de janeiro, início de fevereiro, mostrando a preocupação, que em abril vencia o contrato da Reviver, e não tinha ainda uma licitação na rua para poder manter ou contratar uma nova administradora. E agora, esse mês, o mesmo juiz, doutor Antônio Faquete, Antônio Carlos Faquete, manda outro ofício e mostra para o Secretário de Justiça a preocupação pela possibilidade do caos ser instalado dentro da penitenciária. E por quê? Porque terminou o contrato no dia 6 de abril, terminou o contrato da Reviver em São Mateus, na penitenciária de São Mateus. Não está concluído a licitação. Eu penso que deve estar faltando somente a homologação, mas o governo não dá nenhum sinal de contratação, de homologação da licitação e assinatura do contrato. Tem aproximadamente 15 dias que a Reviver retirou todos os seus colaboradores, aviso prévio, estão cumprindo o aviso em casa, já não tem mais contrato a Reviver. Mais de 300 colaboradores, observando os colaboradores agentes penitenciários, os guardas penitenciários e os colaboradores de equipe médica e de serviço social. Importante observar aqui, na penitenciária de São Mateus, a quentinha é feita dentro da penitenciária e de ótima qualidade. Não foram uma nem duas vezes que eu fui visitar e almocei dentro da penitenciária, a mesma comida que os presos consomem lá. A lavanderia funciona e a roupa é lavada dentro da penitenciária. Os uniformes dos colaboradores da Reviver feitos dentro da penitenciária. Um modelo bacana, um modelo a ser copiado pelo resto do Espírito Santo e pelo Brasil. E esse modelo tão elogiado, esse modelo está caindo por terra. eu estou mostrando a preocupação de um modelo que está dando certo, de um modelo que não tem fuga, de um modelo que tem recuperado, aliás, o índice de reincidência dos internos apenados do município de São Mateus pós-pena é muito pequeno na penitenciária e é falado na carta do juiz Antônio Carlos Faquete enviada para o secretário de Justiça. Então, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas como representante da sociedade Espírito Santense, como um representante que vem do município de São Mateus, não seria eu se eu não estivesse fazendo esse registro aqui. Governador Paulo Artung, o senhor sugeriu o CDP e a penitenciária para o município de São Mateus. é importante observar que até então a gestão daquele sistema é feito com alta competência, sem nenhuma ocorrência que oferecesse risco para a sociedade externa. Mas, nesse momento, a preocupação é grande. Eu preciso dizer mais. Acontece. No dia 11, está no Gazeta Online, hoje, a partir das 13 horas. E a hora que eu vim nessa tribuna, na fase do expediente, eu não tinha conhecimento ainda. Está no Gazeta Online. E eu gostava, olha lá, colocou no telão. Gazeta Online, hoje, às 13 horas. E acontece, depois de sete anos, a primeira fuga no sistema prisional de São Mateus. A primeira fuga está acontecendo hoje. No dia 6, terminou o contrato da Reviver. E a primeira fuga está acontecendo hoje, senhor governador. Está acontecendo hoje, senhor secretário de Justiça. E está aqui um deputado, um deputado coerente, um deputado muito atento, que vota a favor do governo, que votou hoje projeto com o governo. Mas que já disse, e vou continuar dizendo, não é o deputado literalmente obediente, que faz tudo que o governo quer e que o governo manda. Não posso, por conta dessa situação, eu preciso defender a sociedade como um todo, representante do povo que sou. E não podemos ficar sem uma resposta. O sistema prisional, que é referência do Estado e para o Brasil, ele começa a ter risco para a sociedade que está do outro lado. eu estou dizendo que lá nós formamos cidadãos, cidadãos que vivem em uma situação adversa. Nós recuperamos e estamos recuperando. Lá se faz o pré-ENEM. Lá prestam o ENEM de dentro da penitenciária. E se tem nota, ela é aproveitada pós cumprimento da pena. Então nós estamos pedindo atenção do governo do Estado. não poderia. E olha que o governador Paulo Artung diz o tempo todo e eu gosto de ouvi-lo, que não acredita em improviso, que precisa de ter planejamento. E quando termina o contrato de uma gestão no sistema prisional e um contrato de uma gestão de excelência e termina e essa administradora vai embora e não tem outra para pôr no lugar, faltou planejamento aí, governador. Não tem dúvida nenhuma que faltou. e os 20 agentes que estão lá não dão conta de fazer a segurança do presídio.